E aí, chamaram eu pra ir lá na Tajima, e eu tô achando que eu vou ser mandado embora, hein? Será esse o fim da saga Alabama na Tajima, velho? Edifier, apaixonados por som E só, o velhomitinho das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Iotoba Galera, não vou olhar pra câmera, não quero inferir nenhuma, não quero interferir, sei lá como eu uso o termo aí, velho Nem uma lei, não quero morrer, nem nada, então tô olhando pra estrada aqui Pessoal, e aí? Me chamaram lá na Tajima, a empresa, ela tá... Tô reformulando muita coisa interna, a empresa tá crescendo Mas com essas mudanças, com esse crescimento, rola algumas substituições ali, né, cara? Será esse o fim do Alabama na Tajima? Bom, caso seja, eu quero pelo menos deixar registrado aqui que fudeu, tá ligado, velho? Então vamos filmar, velho, quem sabe eles não ficam com dó, vê que tá rolando um vídeo e não me mantém na empresa lá, velho Ó, fica colado comigo, eu já fiz vídeo mostrando todo o processo de criação de uma guitarra lá na Tajima Agora eu quero fazer diferente, como eu fui convidado pra uma reunião lá, eu quero mostrar mais os bastidores ali, tá ligado, velho? Se o Zaga estiver por lá, o Zaganinha, a gente vai na sala dele, a gente invade A gente vai na sala do Marcão Diretor, a gente vai causar na Tajima lá, velho, se for pra ir embora, nós vamos embora daquele jeito, velho Deixa o like, se inscreve no canal, partiu lá então, tô perto da minha casa ainda Vai faltar um tempinho pra chegar lá Ah, e como vai faltar um tempinho pra chegar lá, não se esqueçam galera, que agora no dia 5, 6 e 7 de julho Vai rolar a jornada do instrutor de guitarra de elite, o que que é isso? É um evento totalmente gratuito que antecede o lançamento do meu curso que vai ser Professor de Guitarra de... é, instrutor de guitarra de elite Meu, eu vou tá pegando o método que eu desenvolvi durante os últimos 20 anos no IMA O método que tá tendo reconhecimento aqui na região do caralho, cara O pessoal falando que esse aqui é o melhor método de guitarra que eles já viram E eu vou tá ensinando você a como usar esse método para dar aulas E estarei dando esse método pra você Você tem noção disso? O que eu demorei 20 anos pra construir vai tá na sua mão nesse curso, cara Eu quero fazer de vocês os melhores instrutores de guitarra desse país, cara, de verdade Então fica colado comigo se você é instrutor Se você não é, se você tem vontade de ser um instrutor Viver de música, ganhar seus 4, 5 dígitos por mês Vem comigo que você vai pirar nesse rolê, link é na descrição Aí galera, aqui é a parte da fábrica, mano Olha a chegada aqui, que massa que é O rolê é pica, mano Aí ó, a fábrica vocês já conhecem, né? Vocês já viram em outro vídeo aí Hoje eu vou mostrar mais a parte da diretoria ali Olha que lindo Minha mesinha é bem Instagram, cara Tem que ver sua arca, sua árvore É, árvore, é legal, você vai coxar Olha galera, que mesa bacana aqui Ó, real time, ó lá Postando aqui o Suel, cara O violão, aquele violãozinho que é de surf, ó Bem surf, ó Tem a mãozinha da JetBlue Eu lembro dele A gente fez essas fotos agora ali, ó que legal Legal esse cara Nossa, vocês estão vendo a postagem em primeira mão aqui, hein? É, fazer essa postagem agora Estou escolhendo a melhor Família Suel toda reunida aqui, ó Olha aquele irmão Deixa eu ver Agora, essa mesa aqui é surreal, hein? Essa mesinha Olha aí, ó Mesa de vagabundo, eu falo Eu na lista do que tem que fazer aqui, ó É, tinha que ligar pra você outro dia Isso daqui é sensacional, galera É, essa não é arte minha, né? Essa daí é do Vídeo e um Simpsons Depois você marca eles, né? Que você é sensacional Ganha de presente de uns amigos Isso é 3D, cara Isso é incrível Que lindo Essa guitarra aqui, ó Como é que você tá filmando aí? Essa guitarra é do Ale da Cacau Show Na verdade eu pinto essa guitarra Faz tempo ele veio aqui visitar O dono da Cacau, né? Eu falo o Ale com o Sôcint Mas nem conheço ele, pra falar a verdade E ele comprou essa guitarra Então nós vamos entregar em breve Essa aqui é do Maxwell Kennedy Matéria que a gente tá ajeitando pra ele Que lindo Essa aqui é miniaturinha da minha Essa aqui eu vi um vídeo seu Engraçadíssimo Eu pegando ela Primeiro plano, né? Essa daqui é a Val Oi, Val Eu tô descapelada Qual é a época do ano que ela mais gosta? Qual que o quê? A época do ano que ela mais gosta Carna? Carnaval Ah Pode entrar Alô, Alô Opa Onde você tá lá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom? Primeiro forte Alô, cara Alô, cara Alô, sim Alô, cara Vim aqui pra empresa, né, cara? Pô, prazer tão grande Representar vocês Pro Brasil E eu tô ali, cara Tô ansioso Pro nosso bate-papo aí Quero Sei lá Tô imaginando que eu vou crescer Muito aqui dentro, cara Na verdade, hoje o Bach tomou outra direção Infelizmente, né, Alavão? Esse é um grande músico Excelente artista Contribui muito pra nossa marca Alavão, infelizmente A notícia não é muito boa Que nós estamos pra você hoje A gente tá incendindo o seu contrato com a Targina Não se você não te agradecer Tudo que você fez pela marca nesses últimos... O que você fez pela marca? Ah, assim Não, pelo contrário Você contribui muito pra nossa marca Por exemplo, a marca Mas nós optamos pra estar incendindo o seu contrato hoje Infelizmente, é uma notícia que também nos deixa muito tristes Mas a gente deseja sucesso pra você nessa nova etapa da sua vida Que você possa seguir o caminho aí E a gente deixar as portas abertas Pra uma próxima oportunidade É, enfim Obrigado pela oportunidade Sucesso Eu não me interponho com nada de ruim Não, pelo contrário E essa decisão não é nada Essa é um grande músico Excelente artista Mas é uma decisão meramente profissional Sucesso Sucesso também Obrigado Um forte abraço A gente tem que mostrar só um pouquinho dela Por favor Nossa, mas aqui ó O amigo da Atagima pra você, meu irmão Aqui ó Quer começar a conversa Você deita um papo Vamos lá Cara, de verdade Pessoal, sem palavras Atagima é a melhor empresa do planeta Nau Nau Você é o único irmão Nau Você é o único irmão O review completo Gostou? Aê A cara Tá quase chorando De alegria Vocês não tem noção Vocês não tem noção Como foi difícil gravar essa inscrição Não sabe o quanto tá difícil Eu tô suando Eu tô suando Eu vou colocar Vai por em cima mesmo Eu vou colocar os anjos de gravação no final Pra vocês verem Nau Nau Esse aqui Tá, tá Tá Ó Ganhei Aê Aê Ó Só tudo assim, galera Vocês não podem ver muito Ah, meu Deus do céu Como que eu vou dormir hoje, Nau É hoje A criança vai ter Brinquedo pra noite inteira Caramba Caramba É Tô mais feliz que pinto ser livre Essa tá com o lacrezinho Olha essa Nossa, mano Isso daqui Deve ser uma surpresa pra galera Não vai saber qual cor é, né? Não, sem palavras, velho Vai rolar vídeo review lá no canal De cada uma dessas oitadas Mostrando todos os detalhes Mostrando todos os detalhes Fazendo som Meu Deus Sem palavras, cara Amo vocês Tá, irmão? Obrigado mais uma vez, cara Querem nem fazer parte Dessa empresa tão foda Obrigado de coração Não De alguns cinco Sim É this daqui, irmãozão Grande artista Grande músico Não está aqui Eu falo de língua Grande pessoa e grande homem Te dinego demais Aqui, irmãozão Valeu, galera Valeu Galera, hoje é o dia seguinte Estou aqui no Instituto Alabama Com essas três guitarras Vamos dar uma olhada? Quero mostrar pra vocês quais são as três guitarras Mas eu vou ficar devendo o review Vou fazer um review de cada uma delas Mostrando cada detalhe de como eu tô Perdido pra tocar uma delas Aqui, velho Vamos lá, eu vou começar por uma guitarra que fui eu que pedi Eu ia ter já Essas outras duas guitarras que a empresa ia dar E essa aqui foi um pedido pessoal Por quê? Vocês já vão entender Dá uma olhada nisso, cara Eu nunca tive Depois que eu me tornei profissional Da música e etc Uma extrato Isso aqui na verdade tá com essa configuração como Super extrato por causa do mini humbucker Mas tem uma chavinha aqui pra eu defasar Cadê a chavinha? Eu fico olhando ali E é tudo de ponto cabeça Tem a chavinha pra eu defasar Então eu vou ficar com um single aqui Então isso aqui é a T805 Eu pedi essa guitarra Por quê? Você já me viu com extrato na mão? Nunca, né? Então eu fiquei com vontade de ter aqui a minha primeira extrato Fazer um som mais bluseira Mano, eu fiquei muito empolgado quando eu vi isso aqui no site da Tajima E pensei, mano, eu quero um extrato Preciso de um extrato pra mim Então tá aqui, vai rolar o review E vocês vão começar a ver aí o Alabama com um extrato na mão Também fazendo uns sons diferentes Trocando um pouco daquela rotina de sons que você já tá acostumado, tá? Então, T805 Vamos lá Próxima guitarra já era de se imaginar, né? Olha isso daqui, galera Olha que pica É uma guitarra roxa Mas ela tem aquela pegada da camilha, né? Então dependendo da onde você vira ela Ela fica marrom Ela fica roxa De vez em quando aparece um esverdeado Não sei Essa aqui é a Stella H2 Qual é a dessa guitarra? Por que que essa guitarra Vocês já imaginavam que ela estaria comigo aqui, né? Olha, fantástica, né? Porque quando eu entrei pra Tajima Eu peguei a guitarra Stella E a Stella tem aquela configuração de Humbucker, Single e Single Só que eu pedi pra modificar Eu senti falta do Single pro meu som Eu senti falta de um Humbucker aqui no braço Então eles modificaram E ficou com essa configuração Então a minha Stella Era, vamos dizer assim Um protótipo de uma futura H2, né? Então, sem querer Eu acabei desenhando essa guitarra Dentro da Tajima, né? Então a Tajima lançou a Stella H2 E quando eles lançaram Eu falei, mano Vocês roubaram minha ideia, velho Essa guitarra é minha Eu preciso de uma guitarra dessa pra mim Eu falei isso no vídeo que eu fiz lá na No TDT E, mano, não é que rolou, cara? Aí, ó Tajima Stella H2 Ou seja É a Tajima que eu queria já Desde o começo, né? É a Stella que eu queria desde o começo, cara E detalhe Ela tá com uma configuração De fábrica Óbvio que eles fizeram uma regulagem Pra mim lá, os Luthiers, né? Mas todas as especificações São de uma guitarra Stella H2 de fábrica E tá um tesão pra tocar Tá macia Pegada do braço Cara, tá perfeita Você vai pegar na loja Vai sair tocando Divinamente, cara Porque que instrumento incrível, cara Que instrumento pica De verdade Então tá aqui, ó Minha Tajima Stella H2 A guitarra que eu sonhei Com essa guitarra Quando eu entrei na Tajima E ela nem existia, viu? Agora me fala uma coisa Como que eu vou tocar Essa guitarra? Mano Que sensacional, cara Dá vontade de chorar Minha primeira guitarra De sete cordas Mas calma É a primeira vez que eu encosto Numa guitarra com sete cordas O meu cérebro não tá entendendo ainda Pra vocês terem ideia Eu peguei ela E fui fazer uma gracinha, né? Ainda não consigo enxergar, cara As notas Ainda não consigo olhar Com clareza, tá ligado? Ainda não consigo olhar pra isso daqui E falar Isso aqui é um dó Tá ligado? Isso aqui é um fá, velho Não, isso aqui é um dó Porque aqui tá o sol, tá ligado? Cara É impressionante como o cérebro Dá uma bugada Quando coloca uma corda a mais Eu nunca tinha encostado Num instrumento com sete cordas Quando eu fiz o teste Com a True Range Lá na Tajima Era com seis cordas Eu quis testar Por causa do lance do multiscale Por causa do lance do traste Tá torto, velho Eu falei Eu quero ver se eu consigo tocar isso aqui E na guitarra com seis cordas Meu, eu achei surreal Como ficou melhor até Eu achei uma delícia Tocar na guitarra desse jeito De verdade Eu achei uma delícia Então pra mim eu falei Mano, eu preciso de uma guitarra dessa Com seis cordas mesmo Então quando surgiu a oportunidade De pegar a guitarra com sete Eu tô encostando pela primeira vez, galera Eu tô lascado Mas olha essa guitarra Cara, dá uma olhada Na cor Na configuração dos trastes Com o multiscale Eu vou explicar o porquê Do multiscale E qual que é a lógica De ter os trastes dessa forma No vídeo review Que eu vou fazer Da guitarra Tá Mas, meu Ela é impressionantemente Linda Pessoalmente Provavelmente eu não vou conseguir Passar no vídeo O quão linda Essa guitarra é O acesso Ele é perfeito Até a última casa Passa Da última casa Cara, linda Tajima Eu não sei Não tenho palavras Pra agradecer vocês Pela confiança no meu trabalho A gente tá sempre colado O carinho que eu tenho Quando eu chego na empresa É surreal Então eu quero deixar aqui O meu carinho Por todos vocês também A empresa inteira Eu tenho um amor Sem igual Quero estar sempre Fazendo o meu melhor Aí pra trazer O conteúdo relacionado Ao produto de vocês Que é Sensacional Muito obrigado Pelo carinho de vocês Aqui na plataforma Também aqui no Yutoba Não se esqueçam do like Se inscrever no canal E vai rolar review Conforme vai rolar Vai dando tempo Aqui eu já vou gravando Pra vocês aí Review de tudo Que tá acontecendo Aqui com essas guitarras Obrigado pelo carinho A gente se vê Numa próxima Falou, valeu Então infelizmente Então infelizmente Estamos reincidindo O seu contrato Na data de hoje Você é um grande Você faz sorrir Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar Eu tenho que concentrar Aqui Tá gravando Tá gravando Eu tenho que ensinar Tô suando Não é nada pessoal Pelo contrário É uma decisão Que nós estamos Tornando profissional Tornando profissional Ah Sim Ai! Mano, você não quer assim, velho! Eu não estou dizendo isso, velho! Você é um ator mesmo? Eu não estou dizendo isso, velho!